Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Conan galera. Estamos aqui com a nossa continuação da nossa série e hoje galera vamos atrás de alguns objetivos no vídeo. Sim, hoje temos alguns objetivos para estar fazendo, deixa eu ver aqui, que são rápidos, uns objetivos um pouco rápidos. A gente precisa fazer a banca de carpinteiro, precisamos fazer o banco de ferreiro, que no caso a gente vai precisar de 100 metais e 100 tijolos fundidos. E também precisamos de banco de mestre de armas também, que a gente já tem o couro para estar utilizando. Depois a gente vai estar fazendo os outros itens, que no caso a gente vai também estar fazendo outras coisas. Mas, nossa prioridade agora é o banco de carpinteiro de ferreiro, no caso a banca de ferreiro e os outros itens aqui galera. Deixa eu ver aqui. Então vamos atrás de madeira logo. Vamos atrás de madeira, que já temos madeira aqui atrás. Lembrando que não é muito bom ficar correndo que a sua água desce lá embaixo, cara, isso daí não é bom, tá? Vamos lá, vamos pegar bastante madeira. Deixa eu ver aqui. Não sei se essa madeira, se essa árvore gigantesca aqui é craftável, mas vamos lá. Não, ela bate, mas não é craftável, então vamos na outra. Opa, no soco não, né metralha? No soco não dá. Depois a gente vai estar fazendo a era aí do metal, a gente vai estar chegando na era do metal. Então para chegar na era do metal vai demorar um golinho, mas vamos aí. Opa, no soco mesmo metralha? É assim mesmo? Vamos pegar bastante pedra aqui galera. Depois a gente vai pegando os outros itens aqui. Ah galera, mais uma coisa, não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, tá? Tá ajudando a gente aí na divulgação do canal. O canal necessita de divulgação de vocês, cara. Vou pegando aqui, ó, tem mais madeira aqui. E o Kona, galera, o Kona ele tá fabuloso, galera. Depois de várias... Eita, quebrou. Pronto, já reparamos aqui. Depois de várias atualizações, o Kona ele ficou muito melhor. Ele teve várias atualizações, vários upgrades. A galera reclamou bastante, deixa eu aproveitar que eu já tô aqui, pegar carvão. Pegar carvão e pegar metal também, porque a gente vai precisar muito de metal e carvão, galera. Depois eu vou estar redefinindo meus pontos aqui. Eita. Pronto. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar todos os itens necessários aqui, porque a gente já fica tranquilo, galera. Enquanto o peso tá na boa ali, a gente tá... Vou pegar a mão um pouco... Ó, tem mais metal aqui, eu vou aproveitar e pegar metal. Daí eu já coloco pra ir queimando junto com o carvão lá que a gente pegou agora. Beleza. Vamos pegando madeira, cara. Vamos pegando madeira, vamos descendo lá pra baixo ali com o inventário lotado. Pronto. Deixa eu fechar aqui pra não ter dor de cabeça. Deixa eu colocar mais metal aqui pra ir queimando. Aproveitar, vou deixar só uma forge ligada. Como eu aumentei o sistema de craft, ele vai bem mais rápido, né? Então, pra mim, já fica mais fácil. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais aqui. Beleza. Colocar mais carvão. Colocar mais um pouco de carvão aqui. Vamos deixar queimando. Vamos lá, galera. Então, agora, vamos fazer os nossos itens. Vamos ver se já temos itens necessários pra estar fazendo, né? Vamos lá. A gente vai precisar fazer primeiro isso aqui. Opa, vamos fabricar um aqui. Beleza. Craftamos aqui. Vamos ver aqui o que mais agora é a de ferreiro, galera. A gente vai precisar de metal e precisar de também... Opa, vamos colocar aqui. Se eu não estou enganado, a gente coloca pedra, é isso? Coloca pedra... É, eu acho que deve ser isso aí, galera. Vamos lá. Eu acho que deve ser isso aqui. Vamos ver. Ah, é isso mesmo. A gente coloca pedra pra refinar o tijolo. Então, eu vou colocar mais 100 pedras aqui. Eu vou colocar mais um pouco de carvão também. Beleza. Pronto. Agora eu vou colocar... Cara, depois a gente vai ter que aumentar a base. Porque do jeito que eu estou vendo aqui todos os itens que a gente está colocando... Não, cara. É isso aqui que eu quero. Beleza. Opa. Pronto. Aqui, ó. Nossa banca de carpinteiro, tá? O que que essa banca de carpinteiro faz? Ela refina madeira. Ela refina madeira e faz esses itens aqui, ó. Tá vendo, ó. Refina madeira, ó. Ó, madeira moldada. Que no caso que a gente precisa. Ó, cama dupla, cara. Aí sim. Base de... Trabuco? Que porcaria é essa, cara? Não sei o que que é, mas vamos lá. Então, vamos lá. Vou colocar algumas madeiras aí pra ir refinando já. Daí a gente já fica mais tranquilo. Deixa eu fabricar 20. Cara, eu coloquei um monte de madeira lá e só fabricou isso aí. É isso mesmo? Caraca, velho. É isso aí mesmo, velho. É um monte de madeira. Vamos lá. Deixa eu colocar mais um tanto aqui. Vamos refinar que a gente precisa... Olha lá. 200 madeiras pra refinar 20. Isso é louco, Joe. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui os nossos tijolos, né? Olha lá, cara. Mano, é muito item, velho. É muito item. Deixa eu colocar mais item aqui pra ir queimando. É muito item. Vamos ver o que a gente vai precisar aqui. Deixa eu ver o que a gente vai precisar pra fazer o minério lá. É 100. Se for 100 e 100, tá na roça, cara. Vamos ter que ficar a fita mais. Não, é 50 tijolos e 100 minério de metal fundido. Vamos lá. A gente vai ter 50 tijolos aqui? Caraca, velho. É muita, muita coisa mesmo. Deixa eu ver quantos metais a gente já tem aqui. Opa, tem um metal pra caramba aqui. Deixa eu desligar a forja aqui pra não ficar gastando carvão, cara. Se não fica gastando carvão... Carvão é difícil de achar. Vocês viram que não tem quase nenhum lugar aqui? Vamos lá. Pegar tudo. Colocar o carvão lá. Deixa eu deixar mais 100 carvão aqui. Metal nosso eu vou colocar aqui já. Beleza. Acho que é só, galera. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação do nosso... Nós temos 20 no inventário, né? 20... Precisamos de mais 30. Show! É o que a gente precisa. Deixa eu desligar aqui. 30. E mais 30 metais. É isso. Mais 50 metais. 100 metais, desculpa. Beleza. Vamos ver se dá pra fazer agora. A gente já faz. E já começa a entrar na era do metal, cara. Porque, como eu digo, a era do metal sempre é bom, cara. Olha lá. Já dá pra fabricar, já. Beleza. Show de bola. Já vamos ter a nossa bancada aqui, cara. Vamos lá. Eita. Eu gosto de colocar tudo organizadinho. Boa! Aí sim, galera. Agora, vamos ver o que a gente consegue já tá craftando aqui. Se a gente conseguir armadura, a gente já faz... Ah, armadura é outra coisa, né, galera? Desculpa. Vamos lá. Dá pra gente tá fazendo, ó. Barra de aço. E barra de ferro. Que, no caso, a gente já faz lá, né, cara? É estranho. E reforço de aço também. E temos outros itens aqui. Molde de frasco de vidro, cara. Nossa, tem tanta coisa pra aprender no jogo. Ele é tão complexo. Muitas pessoas tinham falado pra mim. O jogo é complexo e tal. A gente vai precisar de galhos. Vamos precisar de outros itens, né? Vamos precisar de tijolo e assim por diante. Pra gente tá fazendo a espada, a gente vai precisar de 5 galhos. E 20... E 20 metal. Aqui, eu já vou doar isso daqui. Já vamos fazer uma espada de metal. Por quê? Porque a gente sempre encontra perigo aí pra fora. Depois eu tenho que fazer a bancada de armadura, cara. Por quê? Deixa eu pegar tudo. Porque agora o nosso metal vai ser utilizado tudo aqui. Então o metal... Não tem o que fazer. O metal é aqui. Vamos lá. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Vamos doar tudo aqui. Os galhos também. Vamos colocar aqui. Vamos ver. A gente já consegue fazer uma espada. Vou fazer... Vou fazer duas espadas. Machado a gente consegue. Precisa de... Tijolo, é isso? Vamos ver se tem tijolo ali. A gente já pega tijolo também. Não tem tijolo aqui. Não tem tijolo. Também não tem no inventário. Vou ter que pegar... Eita, escureceu tudo, cara. Tá bem escuro aí, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma tocha. Tem que ver o que precisa para fazer a tocha, né? Deixa eu ver aqui. A gente precisa dar uma iluminada aqui no nosso ambiente. Dá para fazer uma grande fogueira. Tocha. A gente precisa de... Madeira. Olha lá, cara. O que está escrito ali? Está tão escuro ali. Deixa eu ver. Ah, tá. Carvão e galho. Carvão e galho para a gente fazer. Carvão e galho. Então, vou pegar o carvão e galho aqui. Tem galho aqui, né? Vou pegar os galhos aqui. A gente tem uma tocha aqui que pelo menos a gente... Não, não é para pegar tudo, não, metralho. Vou deixar uma espada ali. Vou deixar esses cem galhos aqui. Colocar essa espada. Beleza. Já está ali. Então, agora já dá para a gente fazer. Eu já tenho carvão ali à vontade, né, galera? Vamos lá, então. Vamos fazer uma tocha para dar uma melhorada aqui no nosso ambiente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tocha. Opa, aí sim. Essa aqui, cara. Essa aqui, no caso, seria o quê? Tocha de encaixe. Ah, eu vou fazer uma tocha... Espera aí. Eu vou fazer o seguinte. Espera aí. Vamos ver. O que é isso aqui? Tocha improvisada. Eu vou fazer essa daqui. Eu vou fazer 33... Não, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Agora eu vou fazer essa tocha aqui. Vou fazer essa sete. Beleza. Pronto. Já temos bastante tocha aqui. Ah, agora que eu fiz a tocha, começa amanhecer o dia. Dá uma olhada. Coisa linda, né, galera? Lindo demais. Isso é lindo. Isso é tipo assim. É fantástico. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui no inventário. Eu acho que é a tocha de encaixe, né? Ó, a tocha de encaixe. Opa. Não, não, não. Fiz errado aqui, cara. Fiz errado. Vamos ver aqui como é que está a situação aqui. Deixa eu pegar aqui a tocha. Bom, eu vou colocar a tocha aqui nesse local aqui. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Ai, ó, galera. Dá para colocar a tocha aqui, ó. Uma tocha aqui. Outra aqui, ó. Minecraft, cara? Minecraft? É isso mesmo? Hã? Cara, bem bacana isso daí, ó. E é só galho, cara. Dá para me encher de tocha aqui, igual Minecraft. Ah, já não dá para fazer mais, cara. Eu já preciso fazer mais tocha, cara. Eu preciso fazer tocha. Vamos lá, deixa eu fazer tocha aqui. Vamos deixar tudo no jeito, galera. Porque o negócio é louco, né? Adivinha, adivinha. Adivinha o que a gente vai fazer aqui, cara. Deixa eu fazer tocha, vai. Vamos fazer tocha. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer 21 tocha. E depois eu vou fazer as tochas de encaixe aqui. É tocha de encaixe, né? Essa aqui é tocha de encaixe. Vamos lá. Vou esperar aqui fazer tudo. Nossa, eu acho que precisa de galho, né, galera? Para a gente... Deixa eu pegar galho aqui. Depois a gente pega galho em outro lugar. Vamos. Show. Porque eu vou fazer essas tochas de encaixe, galera. Eu preciso estar dando uma iluminada aqui no ambiente. Então, para eu fazer isso aí, eu preciso das tochas de encaixe. Gostei desse sistema aqui, cara. E essa aqui? Tocha vertical. Tem a tocha de encaixe e a tocha vertical, galera. Mas eu acho melhor eu fazer... Vou fazer tudo aqui. Depois a gente pega mais. Não dá nada, não. Olha lá. Está tudo entrando no meu inventário. E aqui, mano... O bagulho está ficando chique, velho. Olha lá. Olha lá. Tocha de encaixe e tocha vertical, mano. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar essa tocha vertical aqui. Aí a gente já começa... Eu vou colocar algumas aqui, cara. Show. Ah, aí sim, ó. Ó, estamos bem iluminados agora. Vou colocar mais uma aqui. Mais outra aqui. Mais outra aqui, galera. Eu não sei quanto tempo elas demoram aí. Deixa eu ver aqui, cara. Cadê? Ah, tocha vertical. Agora é a tocha vertical. Vamos lá. Aí sim, ó. Tocha é mato aqui, cara. Agora. E eu vou colocar do lado de fora. Vou colocar do lado de fora, cara. Bom, galera. Agora ficou fácil, né? Agora ficou bom aqui. Agora ficou fácil. Vou colocar mais uma aqui atrás, galera. Vou colocar mais uma aqui atrás, galera. Que daí já fica mais fácil pra mim saber onde é que eu estou. bom, galera. Eu acho que já usei tudo. Tocha vertical. Tocha vertical. Vou colocar algumas aqui. Temos que aproveitar, cara. Já que a gente está aprendendo aqui, ó. Mano, você é louco, velho. O que o... O negocinho está chique, cara. Tem mais alguma? Não, acabou. Acabou? Tem mais aqui. Pronto, agora acabou. Agora não tem mais item. Bom, galera. Aqui, vocês podem ver que já iluminamos bem. Deixa eu pegar aqui a minha espada violenta. Dá uma olhada na espada da mulher, mano. Isso é louco, velho. E, ó. Muito iluminado, galera. Casa da tocha. Casa da... 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 Coisa aqui. Não sei nem quanto tempo... Quanto tempo demora isso aqui, galera? Deixa eu ver aqui. Desmontar. Interagir. Aí, ó. Você interage e você acaba pegando ela para você. No caso, ela já é minha, né? Então, vamos lá. Ô, cozinhei uns franguinhos aqui. Eu não sei nem se está bom ainda, cara. Ixi, estragou, cara, a carne. Estragou, cara. Deixa eu ver do ar. Outros. Largar os ar. Pronto. Usei. Comi uma carninha ali. Show de bola. Então, galera. É o seguinte. Vocês viram aí que tudo pode acontecer, né? Já gravei aí para vocês mais um episódio de Conan, cara. Casa da Tocha, ó. Conseguimos luz. Conseguimos tudo que a gente precisa, né? Agora, o nosso próximo objetivo, galera, é fazer a nossa armadura aqui. A nossa... A nossa... O nosso sisteminha aqui, ó, galera. Que, no caso, é couro, né? É couro, 160 madeira e 240 pedras, cara. Então, vamos... Antes de finalizar o vídeo, vamos ir atrás desses itens aí. E couro a gente tem. Deixa eu ver aqui. Cara, eu preciso... Ih, ferrou, cara. Está tudo escuro aí. Como é que eu vou andar por aí? Não tem como andar, cara. Dá uma olhada aí. Eu vou estar finalizando o vídeo, galera, mas depois eu vou estar fazendo aí para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre Conan Exile, tá? Um likezinho para ajudar a gente na divulgação não faz mal, cara. A gente gosta de like, tá ligado? Deixa eu colocar aqui em uma posição aqui para eu pegar a thumbnail. Show. Aí, ó. Cara, olha a nossa base, o jeito que está. Parece a casa da Tocha. Casa da senhora Toshita. Mas estamos aí. Like favorito, se inscreve no canal do T-Metro, estamos juntos. E é nóis. Tchau, ajuda. E é nóis. É nóis. n